O velho, o velho, ele cansou de mostrar pra gente o que era a mente de um ser racional. E ele não mostrou 0,00001% do que ele sabia. Seu Manel fez uma loteria esportiva pra gente, acertou. Ele fez na quinta, no domingo saiu o resultado, estava lá. Quinze pontos. E ele chegava, vários irmãos nossos, veja, não sei, o velho deve ter tido muita carga, segundo esses analfaburros aí. O velho chegava pra um, na frente todo mundo, fulano, anota aí, deixa eu pegar. Número tal, 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 dava um milhar. Esse milhar é pra você. Você vai jogar, vai ganhar e tal. E falava pros outros, só pra ele. Quem for jogar vai se dar mal. E se dava. Quem não tinha hora pra jogar, jogava na hora de receber a polícia prendia. E a pessoa que o velho dava, ganhava. Quer dizer, o velho dava um milhar. Teve gente que comprou casa. Sebastião Fortunato comprou a casa dele. A história do Sebastião é interessante. Eu vou contar pra vocês. Pra distrair um pouco, pra quem não sabe. Sebastião Fortunato. Gente boa, meu amigo. Ele era, lá de Belford Rocha, ele era ilustrador de imóveis. E ele cuidava dos imóveis do velho e tal. Aí um dia o velho chegou pra ele, tava numa roda conversando. Ele olhou pra ele e disse assim, Seu Tião Fortunato, que o velho chamava ele. Tião! Ou Fortunato. Tá na hora de você comprar sua casinha. Anota aí. Ele anotou. O velho deu um número. Esse número, você vai encontrar esse bilhete três vezes. Da Loteria da Guanabara. Porque ele era Guanabara. A capital hoje, a capital era o estado da Guanabara. Lá era o estado do Rio de Janeiro. A fronteira era ali em Nilópolis. Nilópolis? É, antes de... Entra em Nilópolis e... Esqueci, eu não passava tanto ali. Lugar que tem mulheres bonitas, lindas, nunca vi igual. Lugar interiorando com tanta mulher bonita. Era quase que São Paulo. Depois eu levo. E aí... Você vai ganhar a Loteria da Guanabara três vezes. Mas você tem cinco amigos. Não tem fulano? Não tem o nome dos cinco. São seus amigos? Ó o Tião Fortunato, senhor. Se afasta deles, que eles estão te atrapalhando. Aí o Tião ficou. O Tião era um cara muito amigo, muito leal. Sentiu. Aí passou. Então ele andava de olho. Aí um dia ele passa na Praça 15, na Banca de Jornal, e olha ver o bilhete lá, pendurado. Aí quando ele vai comprar, chega um desses cinco. Ó o Tião, como vai? O fulano vai pra Braça, compara, sei o que. Ó ele tomou um café. Ele foi tomar um café. Tomou café com o cara, bateu mais um pompinho. O cara falou, ó o Tião, eu tenho que ir embora. Então eu vou pegar a barca, vou lá... O cara foi embora. Aí o Tião, e o bilhete? Aí ele correu lá na banca. Não tinha um bilhete aqui, número tal, certo? Ah, acabei de vender pro rapaz alto louro. Tava aqui agora, com o olho azul, bonito. Aí o Tião... Aí saiu o resultado. Primeiro prêmio. O Tião ficou. Aí passou um tempo. Muito tempo não, coisa de um mês. Ele tá na Praça Tiradentes. Tinha um bar que tem um bilhete lá em cima. Eu conheço que tá lá até hoje. E tinha uma charutaria dentro do bar. É onde vendia bilhetes também. Ele passou pelo lado de fora, viu pelo vidro o bilhete pendurado. Aí ele entrou. Quando ele vai entrar, parece um dos cinco. Ô, cumpadre! Oi, como vai? Tudo bem? Abraça. Tomou um café. Foi, tomou um café, bateram um papo e tal. Daqui a pouco o cara foi embora. Valeu o bilhete. Chegou lá. Tinha um bilhete aí. Tinha. Acabei de vender. Rapaz, se ela gosta, se ela não viu não. Não, rapaz, se ela é alto louro, de olhos e azuis. Tinha uma... Ficou arrasado. Passou um mês, um mês e pouco que ele vem pela Rio Branco. Tem lá a casa até hoje. Loteria Simpatia. Se não me engano, a menina da Rio Branco, 81, 80, 80. Ele vinha na calçada. Aí quando ele passou na... Toda a casa de lotérica, ele ficava olhando pra ver se viu o número. Quando ele passou na porta, ele olhou, na vitrine tava o bilhete. Aí ele voltou pra entrar, aparece um dos caras. Quando o cara... Ô Tião, meu amigo. Amiga, você some de perto de mim. Eu te meto a mão. Sai, sai, sai. Empurrou o cara, entrou, comprou e ganhou. Isso era só uma delas. Nunca foi à escola. Pra quê? O Tião comprou uma casa boa em Ramos. Eu, inclusive, anos depois, fui regularizar pra ele já como advogado. Porque um vizinho lá tava querendo invadir uma parte do terreno. E eu fiz a ação pra ele. Então, sua mãe era assim. Dava aula. Dava aula. Como deu aula ao médico da minha mãe. Minha mãe foi internada no hipótese com problema cardíaco. O velho falava pra mim, ela não tem nada no coração. O coração da velha é uma pedra de forte, é uma rocha. O problema dela é a vesícula. Chegava lá, o médico ria na minha casa. É aquilo, ele me mostrava o elétrico. Eu falei, porra, o senhor me mostrar essa merda e nada é a mesma coisa. Minha mãe não tem nada no coração. O que é você pra falar? Eu sou eu, porra. Eu sou o filho dela. Tem, não tem, tem, não tem. E o velho dizia, não tem. Aí depois de dois meses, essa lenga-lenga, o cara chega e diz assim, vem cá. Como é que você sabia que não tinha nada na sua mãe? Porque eu sabia. Realmente, você me desculpa, mas ela não tem nada no coração. Você tá cedo. O problema dela é vesícula. O velho falou pra mim. Eles pensam que é coração. Olha só, o homem que nunca foi à escola, que já foi à faculdade de medicina. É que a vesícula dá uma congestão e a pressão sobe dos gatos e pressiona o coração. Então ela sente a dor da pressão. Aí eles pensam que é coração. Mas o problema é a vesícula. Aí o médico falou, não, eu já liberei ela e tal. Aí minha mãe entra aí, preparada pra operar. O velho, não deixa operar, eles vão estragar a máquina da velha. A máquina da velha é muito boa. Vão estragar e não sei o que, não deixa, não deixa. Aí ia lá, não opera, não opera, não opera, não opera. Aí eu era o caçula. Somos cinco. Eram os cinco. Eu era o caçula. As quatro, assinava. Todas as mais velhas que eu. Aí o médico, vou operar. As quatro mais velhas autorizadas. Aí eu fui lá, meu velho. As suas irmãs já são muito burras e não sei o que, tal, 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 tal. O problema da velha é isso. Me deu uma aula de medicina. Tá bom. Aí minha mãe entra em dieta zero. Vem do dia anterior até o dia da operação, no dia seguinte da operação. Sem comer, sem nada, não adianta vigorosa. Aí quando ela chega de manhã, ela vai tomar o pré-anestésico. Quando eu dou o pré-anestésico, ela tem um edema pulmonar agudo, um corre, corre, leva pro UTI. Aí, minha mãe foi pro UTI. Seis dias depois, o médico... Eu falava com o velho, velho. TVD, né? É mesmo. Ela vai ficar boa, ela vai ficar boa. Não. Não pode operar, velho. Se eu operar, eles vão estragar a máquina da velha. Aí, seis dias depois, eu chego lá, minhas irmãs chorando, eu já, de longe, já comecei a ficar nervoso. Ela, as minhas irmãs falaram, não é que o médico falou que amanhã os aparelhos desligam. E o organismo dela não reagiu até agora. O edema foi muito forte. Não reagiu, então, ela clinicamente está morta. Vai descer o caderno amanhã. Eu não vou dizer o nome dele não, mas muita gente deve saber. Eu estava com o frequentador do retino, uma pessoa que o velho ganhava, uma pessoa muito curta e tudo. Estava comigo, muito amigo da mamãe. Vamos lá no velho, aí fomos lá pro velho. Agora eu estou rindo, mas agora não é pra rir não. Chegando lá, o velho estava fazendo a terraplanagem. Onde tem hoje aquela vila em frente, tem a varanda dessa aqui. Quem vai lá pro prínio, tem uma vila de casa ali, o velho estava terraplanando aquele terreno pra construir aquela vila. Aí o velho estava ali na entrada do lado da varanda, um grupo ali conversando e olhando. Eu cheguei e ele... Ele é velho, como é que estava? Ele estava maluco. Ele é? É. Ó. Ele está muito feio. É mesmo. E não deu mais papo. Daqui a pouco o velho veio e ele disse assim, o que que o alemão está fazendo com aquela pedra? O alemão estava, o contrator, empurrando uma pedra enorme. O que que o alemão está fazendo com aquela pedra? Aí o senhor amigo nosso, chega e diz, Senhor Manel, só me desculpe. Mas a dona Guilhomar, na situação dessa, considerada clinicamente morto, o senhor está preocupado com pedra? Pô. O velho ficou 10 meses morto do que já era. O velho cresceu, olhou para ele e disse, Ô rapaz, você sabe onde você está? Você sabe o que que você está falando? Você sabe com quem você está falando? Você não sabe com quem você está falando? Eu tenho horário tão pouco ligando para o que o médico falou. Quem fez o edema pulmonar nela fui eu. Para não operar em ela, senão estragar ela. E ele saiu, se aborreceu mesmo, se estourou. Saiu falando, eu não quero saber o que o médico fala ou deixa de falar. Para mim pouco interessa. Ela não vai morrer porque eu não quero. Quem fez o edema pulmonar nela fui eu. Não ia fazer isso para ela morrer. Fiz para os médicos não operarem. Eu sou o dono da vida e da morte e ela não vai morrer. E aí entrou. Ficou todo mundo. Meu amigo ficou com o olho arregalado. Aí ele entrou, sentou na cadeira dele. Aí deu uns dois minutos. Ele disse, olha cá, entra. Aí nós entramos. Sentamos lá com ele. Vamos tomar um café. O velho era sensacional. Ele te dava a broca. Dois minutos depois ele já estava te fazendo cair. Aí mandou servir um cafezinho e virou e falou assim, ó. Quando der em alta velha, traga ela para cá. Não leva para casa. Você traz ela. Traz ela para aqui. Ela vai ficar aqui. Eu vou botar ela novinha. Aí disse, senhor. Aí foi embora. No dia seguinte. Dois dias depois já teve aula. Minha mãe. Minha mãe. Vai para onde? Eu falei, eu vou levar ela lá para o retiro. Ah, mas ela está. Não interessa. Agora é comigo. Vocês já assinaram, fizeram um monte de merda. Agora sou eu. Botei ela no carro. Minha mãe magrinha. De repente cheguei lá no retiro. Ela estava tão magrinha que eu entrei com ela no colo. Aí o velho. Pode estar lá no sofá. Eu botei ela no sofá. O velho puxou a cadeira. Sentou em frente a ela. Ô minha velha. Reage. Você já está boa. Só entrar aqui já está boa. Não vai te acontecer nada. Vai ficar novinha. Você vai passar uns dias aqui comigo. Esquece trabalho, esquece tudo. Ah, tá bom então. Aí chama a Lurdinha. Mandou chamar a Lurdinha. A Lurdinha, não sei se vocês sabem. Vocês conhecem. Ela é a esposa do português mentiroso. Eu critico ele. Eu reclamo dele. Eu malho ele. Por causa das invenções, das mentiras. Para querer mostrar que sabe e não sabe nada. E no entanto, eu não canso de repetir. Eu tenho uma dívida de gratidão com a Lurdinha que eu jamais vou pagar. Pelo que ela fez com a minha mãe. Minha mãe ficou mais de seis meses lá no retiro com a Lurdinha cuidando dela. Como uma filha. Comida, roupa. Acompanhando ela lá pelo retiro. Ficou do lado da minha mãe. Então, é uma coisa que eu nunca vou pagar. Então, eu sei separar as coisas. Português, o Muquerana do lado. A Lurdinha. Uma pessoa extraordinária. Um ser humano maravilhoso. Entendeu? Bacana. Adoro ela como uma irmã. Então, eu sei separar as coisas. Mas, meus amigos, eu contei isso para vocês. Para vocês saberem. Um pouquinho só. Que era Manuel. Que ele fazia o que ele brincava de fazer aqui dentro do universo. Mas, vamos voltar ao centro nuclear desse vídeo. Eu e vocês assistiram cinco músicas. Austrália, Estados Unidos, Inglaterra. De gênios da arte musical. Todas as cinco músicas são composições de quem lê o livro. Aí é que eu quero chegar. Nenhum deles viram o livro Universo e Desencanto. Nenhum deles. E fizeram essas obras de arte maravilhosas. Falando o que o livro fala. Em outras palavras. Mas, chegando perto. Eles só não sabem como. O livro Universo e Desencanto nos mostra o que tem que ser feito e como fazer. Eles, pelo menos, falaram o que tem feito. Estão convocando. Estão clamando ao mundo para fazer. Aí eu pergunto. Eles não têm o livro. Gravam. Divulgam. Por que que os leitores não fazem nada? Só fazem coisas erradas? Por que isso? Você quer ver uma coisa? Eu vi uma entrevista. Um repórter de uma rádio lá da Bahia. Feira de Santana. Estava lá o pessoal da caravana e ele foi entrevistar. Aí, chamaram o cara lá. O cara foi seu entrevistado. Ele já começou dizendo o seguinte. Que ele era... Ele era... O encarregado. Eu anotei aqui. Ele se titulou como um divulgador de nível internacional. Tá lá, com a camiseta. A banda de fundo. O repórter perguntando aí. O repórter perguntou aí. Esse livro já está em vários países. Já está em todos os países do mundo. Em 80% dos países do mundo. O mundo tem mais de 230 países. O livro Universo dos Encantos já chegou em 180%. Ou não. 80% desses países. Pra que mentir? Porque eu me senti envergonhado porque eu sou baiano. Ver um baiano falando uma sandice dessa, uma arneira, uma ignorância, uma mentira. Ele mentiu descaradamente. Descaradamente. Primeiro, a ONU... A ONU... Não foi o cara da esquina que publicou, não. A ONU disse que... O mundo tem... O mundo tem... O mundo tem 184... Cento... 193 países. A ONU diz... O mundo tem 193 países. Esse cara... Diz que tem mais de 230... E que 80%, que é quase o total geral do mundo... 190 e pouco... Estão com o livro. É um mentiroso. Ainda assim... Titula... Divulgador de nível internacional. Mentindo e falando merda, besteira. Então vocês veem... Olha o leitor... E olha os gênios... Que não tem no livro na mão pra ler. O que eles fazem. O que eles clamam. O que eles pedem. Imaginem... 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 Um elemento como esse. Esse baiano aí... Que tivesse expulso da Bahia. Um elemento como esse. Um guru de beira de estrada... Esse professor mentiroso. Conversando com o João Leno. Conversando com o Michael Jackson. Conversando com o Michael Jackson. Conversando com o Barry Dibbs. Que é o... O mentor musical do grupo B-Diz. Imaginem... Eu me lembrei sabe de que? Não sei se vocês conheceram... O tal de Adilson Racional. O que é o Paulo? O Paulo da Lula. 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 Ele se dizia jornalista. Trabalhava no Jornal do Brasil. Se titulava jornalista. Ué... Tem a prova de contrário... Não tem nada... Por que que eu vou desacreditar né? Todo mundo acreditou. Só que eu estava fazendo... fazendo a faculdade de comunicação social, e a minha opção foi jornalismo, na faculdade de comunicação social você estuda, são cinco anos, primeiro, segundo, terceiro, você estuda tudo, marketing, merchandising, propaganda e publicidade, jornalismo, didática, estuda tudo, nos dois últimos anos, você opta pela especialidade que você quer, eu optei por jornalismo, quem queria publicidade ia para publicidade, propaganda, etc, então eu fui para o lado do jornalismo, me formei, inclusive o velho mandou gravar essa formatura minha, e, antes de terminar o ano, o último ano, eu fui designado para estagiar no Jornal do Brasil, lá onde o cara trabalhava, eu ia lá, vou até procurar o Adilson, no primeiro dia, quando eu saio do elevador, no quarto, me lembro até hoje, quarto andar, tem essas mesinhas, essas repartições, que ficam em frente ao elevador, que as pessoas saem e vão pedir informação ao funcionário que está ali, onde é isso, corredor ali, naquela sala lá, vai para aqui, vai para ali, quando eu saio até ele ali, sentado, com aquele uniforme, falei, porra, o cara é jornalista, coisa nervosa, já tá mentindo, mas, falei, o Adilson, tudo bem, ficou meio sem graça, tudo bom, o que que eu, tá precisando alguma coisa, eu falei, não, eu tô começando a estagiar aqui, ah é, vai estagiar com o que, eu falei, fulano aqui no quarto andar e tal, aí fui para uma equipe de reportagem, que eu fiquei lá, então passei aí, três vezes por semana, no Jornal do Brasil para estagiar, um dia, eu saio do elevador, tá o Adilson, ele se intitulava como Adilson Racional, era metida da aula, quando o velho foi embora, ele passou a ser o coordenador da salinha, ele era tão importante que desligaram ele cedo, ele foi embora, tava ele conversando em pé, conversando com Paulinho da Viola, Paulinho da Viola, aí eu parei do lado de ficar ouvindo, Paulinho da Viola um gentleman, educação personificada, Filiço, ouvindo ele com a maior atenção, e ele falando as maiores agneiras sobre cultura racional, sobre o universo e agneiras, ignorância, barbaridades, e o Paulinho seriamente, atentamente ouvindo ele, quando ele acabou de falar, Paulinho olhou para ele e disse assim, você me desculpa, meu, mas você é maluco, virou as coisas e foi embora, pô, é isso que tá, o livro tá na mão dessas raças, dessas porcarias, então eu fico imaginando um baiano desse, conversar com o João Leno, as músicas que eu coloquei, você vê que são todas mensagens de solidariedade, em busca, em busca da solidariedade, em busca da harmonia, em busca do amor, em busca da fraternidade, da união, da concórdia, unir a humanidade, eles estão vendo isso, eles são gênios, eles têm alguma coisa a mais do que nós mesmos mortais, então eles captam, eles estão fazendo a divulgação do livro sem ler, e por não ler eles não sabem dizer aonde está a fonte da conquista, da solidariedade, da união, da harmonia, da concórdia, mas fazem. Agora, o que fazem os leitores? Pai, 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 o pai, tem que se conhecer, tem que se conhecer, tem que se conhecer, tem que se conhecer, eu me conheço, eu me conheço, eu raciocínio, eu raciocínio, eu sou raciocínio. Então, ô bando, eu ando com, porque eu acompanhei parte, eu acompanhei tudo, parte do trabalho do velho, da dedicação, do que ele estava fazendo, do que ele deixou para a gente, então eu sinto isso. Seu bando, quando raciocinar, vai raciocinar tudo. Não pense você que você, ah, eu sou racional, só para você raciocinar? Não. Porque na hora que você se tornar um ser racional, primeiro que não vai se tornar aqui no campo eletromagnético, só quando estiver lá. Você vai estar ligado a todo o universo, não é o planeta Terra não, bando, é a todo o universo, porque nossas sementes, nossas virtudes, deram origem o sol. O sol criou tudo, então nós estamos em tudo. Então não é só vou raciocinar, eu raciocino, ninguém raciocina, um bando de analfabetos, burros, ignorantes, que se deixam levar por um charlatão, que se deixam levar por um mentiroso, que se deixam levar por uma consagrada dessa, não fazem divulgação de nada. Quando abre a boca, só fala besteira. O Gênio, eles não fizeram só essas músicas, não. Eu peguei, acho que quatro, ou cinco. Mas eles têm várias músicas com esse recado. Esse Michael Jack tinha que ter uma estátua nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, hoje, não tem uma criança na rua, graças ao trabalho dos artistas. Aqui, esse frio, você passa na Presidente Vargas, Rio Branco, as crianças encolhidinhas, coitadas, na calçada, dormindo na calçada. Aí, normalmente, aparecem grupos de pessoas bondosas, de pessoas humanas, dando quentinhas para eles comerem. Crianças, adultos, velhos, outros com cobertor dando de presente. Ainda bem, isso prova a índole do ser humano, a índole ele traz da sua raiz. Então, a raiz é boa, a índole é boa. Essas contingências, isso é uma coisa que tem que ser muito estudado para não ficar falando raciocínio, 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 coisa nenhuma. Vocês têm que aprender o que é que faz, quem dá vida a tudo isso. Quem movimenta todos esses seres. Por que é que eu estou aqui falando? Eu não tenho motor. Por quê? Deus? Deus não tem nada a ver. Deus já deixa tudo pronto. O que é que dá vida? O que é que faz uma planta brotar? Joga uma semente na terra, nasce uma árvore. Esse milagre é feito por quem? Os animais nascendo, surgindo. É isso que vocês têm que conhecer. Porque vocês conhecendo, vocês vão se conhecer, não é agora. Vocês têm que conhecer primeiro o campo onde você vive, o campo onde você está. Por que você é um animal? Você é animal porque você é animado. Então, você tem que saber quem anima você, quem me anima, quem me faz falar, quem me faz escrever, quem me faz ler. A energia racional não é coisa nenhuma, seus idiotas. A energia racional chegar em um de nós e explode. Só o aroma da energia racional passar aqui e derruba tudo. A imunização que nós recebemos com a leitura do livro, ela é essência, essência da energia racional. Não é a energia racional não. A energia elétrica e magnética destrói o que dirá racional. Vocês têm um livro na mão. A maior obra cultural que já existiu nessa terra. Que faz com que você conheça todos os meios de cultura de sabedoria do mundo. O senhor, o que cabe aqui, vocês ficam falando besteira, se deixando levar por ladrões, exploradores. O guru tá rico lá às custas de vocês. Tininha já deu quatro voltas ao mundo às custas de vocês. O mentiroso tá lá posando do maior conhecedor de cultura racional. Só fala mentira. Tô cansado de provar. Então, o que vocês querem? Fazer umas propagandas pelo rádio? Não vai render em nada. Propaganda em rádio é uma coisa estudada. Existe uma faculdade pra pessoa aprender, a saber fazer, pra levar a propaganda ao povo. Saber que é o público-alvo e tem que estudar, tem que saber como. É a mesma coisa que você fizer uma propaganda de casaco de pele, de vestido longo, pra índio. Aí já vai comprar. Pelo amor de Deus. Tenham esses gênios como modelo, como exemplo. Procurem levar o livro, alguém que possa, correio, embaixada. Tentem, lutem para que o livro chegue na mão de um deles. Procurem no meio de vocês, que tem, quem saiba falar sobre cultura racional. Não é religiosidade, é o pai, o pai, não, que vai se salvar. Eu vou pro meu mundo de origem, é minha salvação. Isso a igreja já fala, as religiões já falam há milênios. E não resolveram nada. Procurem fazer com que essas pessoas que têm voz e que são ouvidos, pegam no livro. O grupo me diz, só escapou um, morrisse. Morrisse é o Berger. Acho que é o Morrisse. Os outros já faleceram. Ele é ouvido. Outro dia eu vi um vídeo dele, ele fazendo uma apresentação com a Bárbara Strauss. Estalho assim. Ele é ouvido ainda, embora só tenha sobrado ele. O João Leandro, já foi. Mas aí eu com o homem, é ouvido. O Paul McCartney dos Beatles com ele, é ouvido. O Ringo está, são ouvidos, são pessoas que são ouvidas. Parem de querer mostrar que vocês sabem, que vocês não sabem nada. Vocês não sabem nem a nossa língua portuguesa. Ficam querendo dizer que conhecem, que raciocinam. Não raciocinam nada. Tenham humildade. Vocês estão atrasando a obra, vocês estão prejudicando a humanidade. Vocês estão praticando crime contra o ser humano, contra o próximo. Fazendo isso que vocês fazem, porque vocês estão afastando a obra das pessoas. Eu não sou melhor do que ninguém não, mas eu recebo muitas respostas. Você diga, ah, pô, obrigado. Você abriu meu olho, eu tinha largado o livro de lado. Assisti um vídeo seu assim, assim, pô, obrigado. Não é que eu seja melhor do que ninguém não, é que eu ainda estou estudando. Então, eu me coloco como estudante. Não é que eu vou dizer que estou raciocinando que eu estou imunizado? Não façam isso, pelo amor de Deus, eu peço a vocês, pelo amor de Deus. Tenham um pouco de coração. Tenham um pouco de humanismo no peito de vocês. Não façam essas coisas porque você está atrapalhando a quem está lendo. Vocês estão atrasando ao leigo que quer ler. Eu não vou ler esse livro. Porque eu, se não tivesse conhecido o livro na época, fosse conhecido agora, eu não lia. Pelo que eu vejo nos prospectos, pelo que eu vejo, que nem esse cara falando aí. Ah, o mundo tem mais de 230 países. Quer dizer, eles sabem mais que a ONU. E 80% está com o livro, o livro já está lá. Aonde? Baiano, mentiroso. Tenha vergonha na cara, não envergonha a nossa raça. Para que mentir? O que é que tu ganha mentindo, rapaz? Para posar na caravana, como ele diz, eu sou divulgador de nível internacional. Você tem que falar no mínimo cinco línguas. No mínimo. Uma obrigatória, que é o francês. Des pembeir. Mais eu nãoed sponsored no fundo da água. Emproncinado, rapaz? É e saindo ainda. Tem? Sal?